O preço, normalmente, é o grande atrativo da internet. O Fred, o nosso repórter, queria um armário para os fundos da casa. Achou esse, baratinho. Na foto estava bacana mesmo. Parecia grande, mas grande foi a decepção. Olha o tamanzinho dessa portinha. É mais ou menos um palme e alguns dedos. Ou seja, eu comprei uma cozinha e recebi uma mini cozinha. E aí, como é que faz agora com esse negócio? Esse meme da internet traduz bem o sentimento de uma compra frustrada. Por falar em expectativa versus realidade, quem nunca viu um vestido lindo no site chinês e desejou demais? Mas quando chegou, parece que só a cor é a mesma. A Tatiana acreditou no milagre do aparelho que remove os cravos. Na propaganda, a pele ficava lisinha depois de usar. O que eu consegui foi um machucado na minha bochecha. Eu estou vendendo. Quer comprar? Dinheiro jogado fora também na caneta alemã. Ô meu Deus, promete em poucas semanas de uso, sumir com as varizes das pernas. Tem gente que acredita? Tem. Minha mãe. Eu comprei essa caneta para tirar as varizes da minha perna. Os vazinhos. Tirou? Nem. Hello, angiologistas, corram aqui. Esse doutor aí até comprou uma para testar. Você pode usar como uma lanterna em azul, mas para tratar varizes você nunca vai conseguir com isso aqui. O jeito é achar mesmo uma outra utilidade. Sabe o tal fazer do limão uma limonada? Foi o que a Lara fez. Ela queria uma bandeja para servir cafezinho. Mas olha a bandeja que veio. Virou o quê? Um porta-joias. Ela sabe exatamente onde foi que caiu na armadilha. Eu recebi um e-mail, né, que a loja estaria de promoção. E aí tinha um tempo determinado para fazer a compra. Tipo, era muito rápido que tinha que fazer a compra. E aí tinha alguns itens que eu queria ir para casa, né, e pedi a bandeja. Quem nunca, né, se você tem o hábito de fazer compras online, você provavelmente já caiu numa cilada dessas. E o que a gente percebeu é que um dos erros mais comuns é não checar o tamanho do produto. E aí pode acontecer de você achar que está levando um banco desse para casa e, na verdade, comprar um desse aqui tão pequenininho. Aconteceu com a Sandy. Parecia perfeita na foto. Mas olha só como ficaram as mini banquetinhas na sala dela. Nossa, mas a encomenda está muito pequena para ser as banquetas. E quando abriu que viu que era miniatura, a gente viu tanto, tanto. Eu também já caí em tentação. Comprei uma vez cílios de imã. Parecia que era só aproximar do olho que a mágica acontecia. É claro que era fake. A gente vai aprendendo a comprar na internet aos poucos. E o gerente do Procon ensina. Verifique detalhadamente a descrição do produto, as dimensões do produto, tudo isso. E lembrando que essa compra feita em sites internacionais e que não tem nenhum representante dessa empresa estabelecida no Brasil, infelizmente, as regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam.